Olá, tudo bem? Vamos falar sobre sustentabilidade? Estou aqui para demonstrar para vocês o nosso projeto integrador relacionado ao tema de pesquisa que é desenvolvido para engenharia da computação. Os componentes do grupo é Eduardo Guilherme da Silva, a minha pessoa, Perla Amabile dos Santos e Wagner Moraes Zerbinati. Vamos falar sobre o nosso projeto que tem por título desenvolvimento de um aplicativo mobile para facilitar a coleta e reciclagem de óleo usado na região de Perus em São Paulo. O primeiro objetivo é destacar sobre o problema que existe, a problema que é o descarte incorreto do óleo no meio ambiente. Muitas pessoas, elas não são estimuladas a executarem ou até mesmo a fazerem o descarte correto deste material que de forma errada é descartado na natureza. E assim, trazendo problemas ao ambiente na qual as pessoas estão. Esse é o primeiro passo. O projeto em si é desenvolver um aplicativo que, além de fazer a gerenciamento, ou seja, a gestão deste descarte, ela possibilitará ao usuário que, durante um certo período de tempo, renderá pontos aos participantes e esses pontos que no futuro podem ser trocados por prêmios, utensílios domésticos e até mesmo dinheiro. Então, essa é uma iniciativa que parte, primeiramente, de uma parceria público-privado com a prefeitura, empresas que reciclam esses tipos de materiais. O que nós entendemos é que as pessoas, às vezes, precisam ter uma motivação maior. Claro que, além da motivação socioambiental, a motivação também em relação a receber algo em troca dessa reciclagem. Gostaria de falar também que o óleo de cozinha, ele representa uma pequena parcela de resíduos que são descartados no meio ambiente. Porém, essa mínima parcela, ela é capaz de fazer um impacto ambiental muito grande quando é depositada no nosso ecossistema. Então, hoje o Brasil não possui tais iniciativas. A população não é orientada exatamente como fazer essa coleta ou esse descarte deste material. Além do que, o óleo descartado causa no meio ambiente um mau cheiro, aumenta as dificuldades referentes ao tratamento de água e esgoto e acaba chegando aos rios e oceanos, criando também uma barreira que dificulta a entrada de luz e bloqueia a oxigenação da água. Esse fato pode comprometer toda a base de cadeia alimentar aquática, criando micro-águas e assim, etc. Ou seja, causando um desequilíbrio ambiental. Então, o objetivo é criar esse aplicativo, onde o usuário pode optar, primeiramente, em fazer um cadastro, onde as empresas de coleta poderão retirar o óleo e também poderão receber informações sobre os pontos de coleta, onde ele pode depositar o resíduo, o óleo no caso. Então, o usuário receberá, de acordo com a sua quantidade descartada, um aviso de quantidade de pontos acumulados. E é necessário, inicialmente, um cadastro. O objetivo desse aplicativo é facilitar a vida das pessoas que querem ter uma vida e também ajudar o meio ambiente. Esse aplicativo estará disponível nas plataformas Google Play e etc. Ou seja, o nosso projeto se justifica pela crescente preocupação na sustentabilidade e o cuidado com os recursos naturais, notadamente os nossos recursos hídricos e também a importância de usá-los de modo racional. Atualmente, cerca de 1,6 milhões de litros de óleo é coletado em São Paulo. É um valor considerado muito baixo, já que os especialistas afirmam que essa quantidade representa apenas 10% do potencial existente. Então, esse é o nosso projeto. É um projeto que viabiliza uma gestão de coleta e reciclagem de óleo mineral mais aplicado a consumidores, usuários, residenciais e até mesmo industriais. Esse aplicativo vai fazer uma gestão desse descarte deste óleo e não só uma gestão, mas também uma forma de motivação para que o usuário, as pessoas possam ter uma cultura de reciclagem de óleo mineral. Muito obrigado e até mais. O que fazer com o óleo de cozinha utilizado? Você provavelmente desconhece os riscos que o óleo usado na cozinha pode causar, não é mesmo? É que todo mundo descarta este óleo na pia, no lixo, lotes vazios, enfim, qualquer lugar. É bem verdade que não parece, mas este óleo é um dos principais responsáveis por enchentes, poluição do solo, contaminação do lençol freático, contaminação dos rios e até mesmo aquecimento global. É, aquecimento global. Tá afim de saber como isso acontece? Vou te ajudar. Quando jogamos o óleo sujo na pia, ele cai direto na rede de esgoto, lá se solidifica, gruda em outras sujeiras e entope as tubulações. Depois de entupidas, as tubulações impedem a entrada das águas, causando enxurradas. E o resultado, enchentes. As enchentes levam os resíduos do óleo para todo lugar, inclusive o que você descartou no lixo. E quando o sol aparece, então, este óleo entra em decomposição e libera o gás metano. Você sabe, o gás metano é 21 vezes mais poluente que o próprio gás carbônico, que potencializa o efeito estufa, que é diretamente relacionado ao aquecimento global. Ah, sem falar que um litro de óleo utilizado quando jogado no solo é um produto que contamina aproximadamente um milhão de litros d'água no lençol freático. Ou seja, polui a nossa preciosa água potável. Bom, se continuar assim, até 2030, a metade da população mundial poderá ficar sem água. Meu Deus! É, mas este é um problema fácil de ser resolvido. Basta jogar alguns produtos químicos ou trocar os canos danificados. Mas é preciso atenção, porque isso é caro e pode aumentar em até 45% os custos de tratamento do esgoto. Tá, e se fosse possível reduzir estes custos, diminuir a emissão de gases estufa e ainda ser reconhecido mundialmente como cidade sustentável, hein? Bom, né? Você sabia que o óleo de cozinha, aquele usado, depois que você frita a batata, frita o peixe, quando você despeja na pia ou no ralo, pode danificar os encanamentos? Eu sei que muita gente sabe. Mas ainda, quando descartado junto ao lixo da sua casa, pode ser extremamente prejudicial para o meio ambiente? E muito, gente. É sério. A decomposição desse produto emite o gás metano na atmosfera, que é um dos principais gases causadores do efeito estufa. A gente fala tanto do efeito estufa, né? Acha que só o spray é problemático e, de repente, a gente está com o hábito tão errado na nossa própria casa. O efeito estufa é o responsável pelo aquecimento global. Então, é algo da gente pensar e realmente mudar a nossa atitude. A gente vai ver agora um pouquinho mais sobre isso, como é o processo industrial da reciclagem de óleo. Depois a gente vai mostrar como você pode reciclarar o óleo aí na sua casa. Vamos conferir. O óleo de fritura é um poluente importante dos corpos d'água. Ele vai provocar poluição na medida que, quando ele é degradado pelas bactérias, ele consome o oxigênio dissolvido que é necessário para a respiração dos peixes, dos moluscos, dos crustáceos. E, além disso, ele forma um filme na superfície que dificulta a aeração. Ele é duplamente poluente. Agora, por outro lado, ele é reciclável. Ele pode ser usado na fabricação de biodiesel, sabão. Então, a Sabesto está engajada em promover, fomentar essa reciclagem, porque, se ele for lançado nas galerias pluviais, ele provoca os problemas que eu mencionei. E, se ele for despejado por uma pia, ele vai contribuir para a obstrução da rede coletora de esgoto. O Brasil recolhe muito pouco do óleo. A gente está falando em menos de 2,5% do total de óleo vegetal que é descartado. O restante, infelizmente, vai pelas pias, pelas galerias pluviais, poluindo aí os nossos rios. Cerca de 25 mil litros de água são poluídos quando você lança um litro de óleo. É uma barbaridade de água que um litro de óleo polui. Mais de 25 mil litros de água. E aí E aí E aí E aí E aí